Música Vou você das maravilhas, faz um favorzinho pra mim Vai joca, vai joca, joga a bundinha pra mim Vai joca, vai joca, joga a bundinha pra mim Esse é o três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou pica, 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 pica pra você Eu, eu, eu duvido, você é aguentar uma festa Fica em mim pra reca, safa em mim pra reca Fula em mim pra reca, safa em mim pra reca Fica em mim pra reca Vou você das maravilhas, faz um favorzinho pra mim Vai joca, vai joca, joga a bundinha pra mim Vai joca, vai joca, joga a bundinha pra mim Esse é o três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou pica, 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 pica pra você Fica, pica pra você Eu, eu, eu duvido, você é aguentar uma festa Fica em mim pra reca, safa em mim pra reca Fula em mim pra reca, safa em mim, senta em mim, dança em mim pra reca